Durante o fórum, medidas como a reforma da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica, que é voltada a empreendedores, vão ser apresentadas como atrativos para os investidores estrangeiros. Colocar as contas em dia, facilitar a vida de quem quer empreender, gerar mais empregos. São alguns dos desafios do governo federal para reerguer a economia e criar novos investimentos. E para mostrar a investidores estrangeiros essa nova cara do Brasil e que vale a pena investir aqui, será realizado em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2019. A confiança dos empresários, a confiança do consumidor começou a recuperar. A taxa de juros chegou a um patamar bastante baixo, os mercados de crédito estão reagindo, tanto para consumidor quanto para empresas. E nós já estamos identificando sinais de retomada, tanto na produção quanto no consumo, o que nos deixa otimista com relação à perspectiva de crescimento econômico. No Fórum Brasil de Investimentos, considerado o maior evento do setor na América Latina, o governo pretende revelar um país de mudanças, com um cenário econômico de juros baixos, reformas no campo político e grande potencial em infraestrutura a ser explorado. Um ambiente positivo para grandes oportunidades. Nós temos um dos maiores mercados do mundo. O Brasil é o oitavo PIB global, dependendo do critério, está entre as dez maiores economias. Portanto, uma economia fortemente diversificada, tanto em atividades na agropecuária, na indústria tradicional, mineração, ainda mantém alguma atividade na indústria de transformação e um setor de serviços também relevante. Para o setor produtivo, as medidas como a nova Previdência e a Lei da Liberdade Econômica criam condições favoráveis de negócio no país. O Brasil está se modernizando. Ele está acabando com essa agenda antiga, que essas reformas são uma agenda antiga, mas que essa agenda antiga acabando abre caminho para a nova agenda, a agenda da transformação, da inovação, da tecnologia, enfim, a agenda do futuro.